Fala galera ligada no Pautas e Táticas, a análise de hoje será sobre o Manchester City de Pepe Guardiola, vice-líder da Premier League, quem diria, e que terá um grande desafio pela frente nas quartas de final da Champions League. Ninguém mais, ninguém menos do que o Bayern, que agora está de técnico novo, uma antiga pedra no sapato do técnico catalão, o alemão Thomas Tuchel. Então, agradecendo muito a você que já é inscrito e pedindo uma moral aí pra você que é novo no canal, pra você gostar do vídeo no final, não esquecer da inscrição, do like, do compartilhamento com os amigos, beleza? Nessa temporada, o City teve algumas chegadas e saídas importantes que mexeram um pouco com os padrões do time. Porém, dá pra dizer que foram as mudanças menos agressivas de estilo de jogo de uma temporada pra outra. Então a gente vai focar bem mais nessas diferenças na análise de hoje, beleza? É difícil cravar o 11 titular do City, então a gente vai falar das opções que o clube tem pra cada posição. Ederson no gol, na lateral direita normalmente é o Walker, mas pode ser o Stones, que é zagueiro. Chegou a ser o Lewis, e a gente vai falar sobre isso ao longo do vídeo. Rubem Dias parece ser o mais titular dos zagueiros. A Kanji, que ninguém esperava que fosse chegar chegando da forma que chegou nessa temporada, tem tido uma minutagem interessante. Se não, ele é titular o próprio Stones, ou até o Ake, pode jogar na zaga, mas o Ake tem sido mais aproveitado como lateral, principalmente depois que o Cancelo saiu pro Bayern. Rodri como primeiro volante, De Bruyne e Bernardo Silva os dois meias, o Gundogan pode jogar no lugar de algum deles, o Mahers é o ponta-direito, o Bernardo pode jogar aberto em uma das pontas também, assim como o Foden. O Haaland foi o principal reforço da temporada, é o centro-avante, e o Grittis tem tido mais minutos como titular na ponta esquerda. Esse elenco que ainda tem Laporte pra zaga, Sérgio Gomes pra lateral, Calvin Phillips pra volante, Julian Alvarez campeão do mundo pro ataque, enfim. No fim da temporada passada e início dessa temporada, o City tinha um lateral direito português, o João Cancelo jogando pela esquerda. Ele fazia a função de um lateral invertido, enquanto o Walker fazia a base. Porém ajudando bem menos o Rodri como meio campista, função que o Zinchenko inclusive fazia. O Zinchenko era a reserva dele, nessa temporada ele foi embora pro Arsenal. A tendência do Cancelo era bem mais de ser um lateral mais agressivo, indo pra linha de fundo, jogando pela esquerda. Sendo ele um lateral destro, inclusive atacava muito mais o bico da grande área, ou até mesmo meios espaços, exigindo duas adaptações em jogadores de outras posições, beleza? Uma delas era o ponta, que atuava quase sempre aberto, pra que ele pudesse ser esse cara que atacava o meio espaço, e o outro o meio, que tinha que jogar um pouco mais recuado pra poder ajudar o Rodri. Então a variação pro 3-2-5 com o Cancelo era essa. Com o Cancelo vindo atacar um pouco mais por dentro, mas na linha de 5 e não na linha dos volantes. Aqui, muitas vezes o Gundogan, às vezes até o Bernardo Silva, vinha ajudar o Rodri, ficando como o meio campista mais recuado em relação ao Kevin De Bruyne, que joga na direita. Em determinado momento da temporada, o Walker, que joga pela direita, se machucou, e o Guardiola preferiu prender o Ake, pelo lado esquerdo. Ele que era um lateral, um zagueiro canhoto, mas que estava jogando na lateral esquerda. Mas no lugar de devolver o Cancelo pela direita, ele apostou no Rico Lewis, que fazia essa função de um lateral mais construtor, um lateral mais armador, que vinha ajudar um pouco mais o Rodri nessa função de volante. Isso, então, mantinha o De Bruyne na meia, e o Grittish na esquerda com suas funções originais, né? Além, é claro, do próprio Mahers. E quem jogasse aqui pela direita fosse o Bernardo, fosse o Gundogan. Com isso, o Cancelo, que estava insatisfeito no banco de reservas, acabou se transferindo para o Bayern por empréstimo. Com o retorno do Walker, o Lewis acabou saindo do time. O Ake voltou para a zaga por um momento, e por um momento até o Bernardo Silva foi experimentado na esquerda para poder fazer esse papel do lateral que constrói por dentro. Com isso, o Ake vinha abrindo pelo lado esquerdo, o Walker voltando por aqui, e o Bernardo foi escalado algumas vezes na lateral para poder fazer esse apoio por dentro, que o Cancelo não fazia, que o Ake fazia menos, e que o Zinchenko estava fazendo falta depois que ele saiu do time, beleza? Atualmente, o técnico tem preferido ter quatro jogadores mais físicos na última linha. Se não, o Walker, o Stones joga na lateral direita, vindo ajudar aqui o meio, mas principalmente ficar um pouco mais preso na zaga também. E o Ake vem jogando pela esquerda, o Akanji e o Rubem Dias jogando na zaga. Isso faz com que o time dependa ainda mais dos pontas para largar o campo, porque muitas vezes o Stones vai ficar um pouco mais preso, o Rodri vai ficar por aqui, mas a gente está vendo o Stones apoiando até bastante por dentro, e o Ake sendo essa válvula partindo realmente da zaga, beleza? Porém, a gente pode perceber que são dois jogadores com mais cacoete de meio campistas, principalmente quando o Bernardo joga, o Grish joga também. Então, são jogadores que aproximam o ponta do lado oposto para o meio para que o time tenha um quantitativo de jogadores na faixa central. Então, vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, se a jogada está pelo lado direito, o time todo se aproxima e o ponta desse lado vem realmente fazer uma função um pouco mais centralizada, tem um pouco mais de liberdade para circular por dentro. E o contrário também acontece. E por que isso acontece? Por que ele tem tido essa preferência? Porque uma outra postura, uma outra mudança interessante de postura do time do Pepe Guardiola nesse ano é que não se joga com uma compactação tão presente no campo de ataque, justamente para manter a concentração de jogadas no meio, atrair a defesa do adversário para frente e permitir que o Haaland seja acionado com passes em profundidade. Então, a gente pode ver que o time do City muitas vezes está mais concentrado em uma região um pouco mais central, justamente para que o Haaland receba as bolas vindo de trás, sempre de frente para o gol. O passe para o Haaland nunca é no pé, é sempre no espaço. Ele deve correr. É sempre no ponto futuro. Então, ele é o principal reforço do time para essa temporada. E quando o time joga muito pelos lados, ele acaba tendo que ser acionado em cruzamentos, ele acaba tendo mais dificuldade de participar do jogo, com menos campo para correr. O Haaland é um centroavante de passadas largas e ataques aos espaços. Normalmente, os passes para ele vêm de trás e não dos lados. E a bola sempre no ponto futuro da jogada e não no pé, justamente para que ele possa acelerar, se livrando da marcação. E precisa dar o mínimo de toques na bola possível para marcar se a bola vier pelos lados. Ele vai estar um pouco mais marcado. E se o time jogar muito dentro do campo de ataque, ele normalmente vai jogar um pouco mais de costas para o gol do que de frente. Beleza? O Haaland, na minha opinião, inclusive, o principal jogador dessa temporada, é o melhor jogador da temporada europeia, foi de forma quase que indiscutível no pré-copa. E apesar de um momento em que ele sofreu até questionamentos após o Mundial, ele respondeu com cinco gols diante do Leipzig na volta das oitavas de final da Champions. Já destruiu vários recordes, entre eles o de mais jovem a marcar cinco gols em um jogo da competição continental. Um dos únicos três jogadores a terem esse feito, além de ser o jogador que precisou de menos jogos para marcar três hat-tricks em toda a história da Premier League. Só para se ter uma noção, o Haaland é artilheiro da Champions com dez gols e da Premier League com vinte e oito bolas na rede. O recorde de mais gols em uma só edição do Campeonato Inglês é do Andy Cole e do Alan Shearer, ambos com trinta e quatro. Com o formato atual de vinte times, é o Salah com trinta e dois. Em toda a temporada ele possui quarenta e dois gols em trinta e sete jogos. Tudo indica que ele vai guardar no bolso todos esses recordes em breve. E ele acabou de chegar no City e tem apenas vinte e dois anos de idade. Defensivamente a gente sabe que o City pareia o De Bruyne e o Haaland na primeira pressão e monta uma linha de três por trás desses dois jogadores que dão a primeira pressão. Então é um momentâneo 4-1, 3-2 para individualizar quem pega quem. Os dois da frente pegam os dois zagueiros, os dois dos lados pegam os laterais e esse meio centralizado pega o volante. À medida que o time vai recuando, embora a ideia principal seja realmente sufocar a saída de bola no campo de ataque e roubar a bola mais próximo do gol possível, o sistema base vai se remoldando. Deixa eu tirar esses jogadores aqui. O time vai realmente se moldando para um 4-1, 4-1 com o Rodri podendo entrar na segunda ou na primeira linha, dependendo da altura de onde a bola está. Não é das temporadas mais impositivas do Manchester City, que tem oito pontos e um jogo a menos que o líder Arsenal na Premier League, apesar de ter marcado um gol a mais e sofrido um gol a menos em 28 jogos contra 29 dos Gunners. O City também venceu o confronto direto contra o time do Mikel Arteta, mas tem um empate e uma derrota a mais que os londrinos. Na Champions, como abrimos dizendo, terá o difícil confronto diante do Bayern nas quartas de final. O primeiro jogo será em casa. Tudo indica que esse primeiro jogo vai ser determinante para a classificação. Dificilmente o City se classificará se não conseguir uma vitória dilatada em seus domínios, já que em casa os bávaros não costumam perder. O City também está classificado para as semifinais da FA Cup, encarará o Sheffield United e pode enfrentar o Manchester United, rival de cidade. Caso ambos avancem para a decisão, o United inclusive venceu a Copa da Liga, cuja qual o City foi eliminado pelo Southampton nas quartas de final. Então, apesar de estar vivo em três das quatro competições, é uma temporada em que o time do Pep pode terminar de mãos vazias, pela primeira vez desde o ano de estreia do Catalão em solo britânico. Você acha que o City tem chance de papar algum título ainda nesse ano? É favorito para passar pelo Bayern? Tem condições de tirar essa diferença para o Arsenal? Lembrando que tem um jogo por fazer e mais um confronto direto pela frente? É o que a gente vai ver, é o que a gente vai acompanhar nesse fim de temporada. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima!